Olá, bom dia, meus amores do sexto ano. Hoje a nossa aula vai dar continuidade à segunda unidade de história, certo? E como vocês já, a gente já conversou em outras aulas anteriores, nós continuamos dando um passeio pelo mundo, por essas primeiras civilizações. Nós estudamos a Mesopotâmia, nós estudamos o Egito, certo? Nós estudamos os povos antigos do continente americano e hoje nós vamos conhecer um pouco dos povos que, de certa forma, surgiram ali no Oriente Médio, naquela região ali que fica entre o continente africano e o continente asiático e europeu, certo? Para tentar facilitar para vocês, eu vou falar um pouco do que já está no nosso cotidiano. O nosso capítulo 7, ele vai falar dos finícios, dos persas e os hebreus, que foram os povos, essas civilizações que surgiram, que se desenvolveram no Oriente Médio, ok? E aí, pró, bora lá buscar, bora rememorar o que é que eu, no meu cotidiano, tenho, herdei dessas pessoas, certo? Se hoje a gente usa um alfabeto, né? O nosso alfabeto tem raízes nos finícios, né? Se hoje nós utilizamos como comércio moedas, certo? Hoje a gente estuda também a questão da administração social, militar, isso nós herdamos dos persas e hoje o Brasil, apesar de não ter uma religião oficial de ser laico, a maioria da população que habita aqui, ela tem uma religião monoteísta, que isso nós herdamos, né? Dos hebreus. Então, esses povos já estão, de certa forma, presentes no nosso cotidiano, certo? Então, nós vamos conhecer, como se eu estivesse aqui, ó, estivesse com uma lupa, certo? Ou então, o meu óculos. Eu estou aqui, quando eu coloco o óculos, eu me aproximo. Então, eu vou fazer essa reflexão de aproximar, de conhecer essas antigas civilizações, ok? A gente começa pelos finícios, ok? Os finícios, como a Pró falou, eles inicialmente se localizam em algumas regiões do Oriente Médio, como vocês podem ver. Aqui é o Oriente Médio e a Pró colocou esse quadradinho vermelho aqui, que é onde se desenvolveu essa civilização. Os finícios, hoje, eles se localizam no atual país chamado Líbano, no Oriente Médio, ok? E é interessante do finício, por quê? Eles também se organizavam em cidades-estados, assim como os mesopotâmios, por quê? Nesse mapa aqui, acho que vocês podem observar, a mesopotâmia, está aqui, ó, bem próxima, certo? Então, esses três povos que a gente vai estudar, são os povos que se desenvolveram nessa região aqui do Oriente Médio, ok? Bem próximo da Mesopotâmia. Então, os finícios, eles se organizavam já em cidades-estados, certo? Com governadores, com monarcas e esses monarcas administravam em conjunto com donos de terra, ok? Em conjunto com a aristocracia. O que é a aristocracia? Era um governo centralizado e ele perpassa por famílias, certo? Por descendências. Os finícios também, eles vão ter uma grande facilidade com o comércio. Como nós percebemos aqui, a finícia, ela fica muito próxima ao mar Mediterrâneo. Então, isso vai fazer com que eles criassem formas de comercializar e navegar. A grande contribuição, o legado cultural dos finícios foram o alfabeto e eles eram grandes navegadores. O alfabeto, gente, produzido pelo finício, ele é o alfabeto que nós utilizamos hoje, por quê? Eles criaram um alfabeto com 22 letras, com só antes. Essas letras, elas já possuíam som, cada letra, cada símbolo desse aqui já possuía um som. E o que acontece? Quando os gregos invadem a Fenícia, eles vão aprimorar esse alfabeto e quando os romanos também vão invadir essa região e utilizar os conhecimentos que também foram produzidos pelos gregos, eles vão aprimorar. Isso vai gerar o calendário que nós, o alfabeto que nós utilizamos hoje. Isso é importante por quê? Rememorando, vocês lembravam que as civilizações do Egito e da antiga América, do antigo continente americano, eles se comunicavam através de hieróglifos ou pictogramas. O que era isso? Era um desenho que representava uma palavra. Então, para formar uma ideia, eles precisavam de vários desenhos. A gente viu que os egípcios, eles tinham mais de 3 mil, 5 mil hieráglifos, 5 mil símbolos. Então, o que é que os fenícios, eles conseguem? Eles conseguem aprimorar. Porque hoje, se eu quiser formar a palavra, por exemplo, livro, né? L-I-V-R-O. Então, para formar uma ideia aqui da palavra livro, eu vou utilizar 5 letras, certo? E elas já me possibilitam um som. Então, essa foi a grande sacada, a grande invenção dos fenícios. Isso, ó, há 3 mil anos antes de Cristo e que influencia até hoje na nossa cultura, ok? A outra contribuição dos fenícios é que eles eram grandes navegadores. Eles construíram embarcações modernas, por período, com técnicas avançadas. E são essas embarcações que vão possibilitar, certo? O comércio na região. Então, os fenícios, eles conseguem, eles já tinham uma sociedade autônoma formada em cidades-estados, já tinham esse desenvolvimento, né? A base da agricultura, da pesca e eles conseguiram produzir diversas invenções. Entre elas, o alfabeto e equipamentos como barcos, certo? Como remadores, entre outros. Um outro povo que a gente vai conhecer, que também habitava essa região do Oriente Médio, é os peças. Eu sei que os peças, ele já está aí, ó, no imaginário de muitos, devido filmes, certo? Como 300, tanto filmes de produção científica, quanto filmes de... quanto filmes de desenhos e animações. Então, o peça, ele está muito no nosso imaginário. Ele está no nosso imaginário de que maneira? Como um povo que... guerreiro, como um povo forte, certo? E isso a gente viu em várias produções de Hollywood, principalmente quando eles vão mostrar as guerras médicas, que eram, que foi a guerra que ocorreu entre os gregos e os peças, certo? E, realmente, eles incorporam essa ideia de guerreiros, ok? Os peças, eles ficaram onde hoje, onde seria hoje, surgiram onde seria hoje o Irã, certo? Aí, eu gostaria que vocês olhassem essa imagem aqui, né? Toda essa parte de laranja foi a forma que se tomou o Império Peça, certo? Eles realmente eram guerreiros, eles tinham uma política expansionista. O que é isso, Pró? O que é essa política expansionista? Eles investiam muito em armas, certo? Em técnicas de cavalaria, infantarias. Eles já utilizavam espada, lanças, arco e flecha. Eu gostaria que vocês tentassem entender o que é essa política expansionista, porque ela vai ser fundamental para isso aqui, ó. Porque, inicialmente, eles eram tribos, certo? Se dividiam entre medos e peças. E Sírio Grande, que vai ser o primeiro grande imperador deles, unificaram essas tribos, certo? E, através dessas tribos, ele criou essa política de expansionista. Então, tudo isso aqui de laranja, gente, é a dimensão que se tomou o Império Peça. Vocês podem perceber que aqui está a Índia, certo? Que aqui está a Arábia, que é o restante do Oriente Médio, e aqui está a África. Então, são milhões de metros de extensão, quilômetros de extensão em que o Império Peça chegou. O Império Peça, ele só vai ficar atrás em expansão do Império, que vai ser construído por Alexandre o Grande futuramente, ok? Então, eles só conseguiram essa outra imagem aqui. Eu gostaria que vocês observassem, a gente vê muito em filmes, né, de guerras, filmes de ação, que era a forma como eles se preparavam para enfrentar, para dominar os seus povos. Vocês podem ver, a cavalaria é a técnica de usar os cavalos, e os cavalos, gente, como a gente pode ver aqui na imagem, já tinha seus próprios equipamentos de proteção, certo? Infantaria, porque eles já usavam armaduras, eles já usaram espadas, lanças, arco e flechas, e isso possibilitou a eles a construção de um grande Império, porque as pessoas tinham realmente, né, um certo medo ao enfrentar o Império Peça, porque eles eram militaristas mesmo. E aí, um segundo momento do Império Peça é com o governo de Dario. Dario, ele era o primeiro, ele era o primo do Ciro, né, porque o Ciro, o grande, ele vai falecer, os filhos dele também, e aí, um primo, chamado Dario, vai assumir. E, através de Dario, o que é que Dario vai fazer? Ele vai expandir, ele vai melhorar todas aquelas técnicas que já foram deixadas pelo Ciro, certo? Ele vai dividir o Império dele em províncias, 20 províncias, e aí, o nome que ele dava a essas províncias era Satrapias, você pode pronunciar o Satrapias ou Satrapias, né, porque eles, quando a gente vai mudar, às vezes a gente coloca o acento, como está aqui, né, ou a gente deixa sem o acento, então pode ser aqui, no caso, Satrapas, que eram quem administrava esse governo. Então, o que é que ele fez? O Império em grande dimensão, ele dividiu em províncias, cada província tinha um governante da sua confiança, certo? E esse governante, ele era rigidamente controlado, porque se o Dario, ele identificasse que algum desses estavam agindo de má fé, governando de má fé, eles eram mortos, eles eram depostos, retirados do cargo, certo? E aí, outra técnica, forma, maneira de governar do Dario vai ser a criação de estradas, porque ele precisava ligar essas 20 províncias, né, para manter o controle entre elas, e ele passou a criar leis e tributos. E, aqui, como a gente pode ver, era a moeda, ele passou a cunhar moeda, aqui a figura dele com a espada, certo? Ele passou a cunhar moeda e ele criou e aprimorou todo esse sistema administrativo. Então, pense aí, numa civilização, atenção, ó, milhões de anos atrás da nossa, eles já conseguiram montar um império de forma totalmente organizada, criando administrações, certo? Criando leis e produzindo a sua própria moeda em ouro, ok? E eles também já eram monoteístas, porque, como nós vimos até agora, as civilizações anteriores, elas eram politeístas, acreditavam em várias divindades, em vários deuses. Eles já eram monoteístas e já tinham uma religião própria, que era o zoatrismo, certo? Então, qual a importância, né, desse momento, da construção desse império? É porque, através do império, ele conseguiu criar um sistema administrativo muito forte, certo? E criou essa forma de monetarização comercial, porque, antigamente, em outras civilizações, as trocas comerciais, elas se davam através de, como a gente já falou, trocas de mantimentos, ou seja, eu trocava 10 sacos de feijão por 2 de arroz, eu trocava 5 sacos de milho, por, então, eram trocas de objetos e produção, ok? E a outra civilização que a gente vai analisar, também surgiu nesse Oriente Médio, são os hebreus. Os hebreus, eles são povos que, até hoje, chama muito a nossa atenção. Por que chama muita atenção? Porque, ao longo da história, ele vai passar por várias fases e isso interferiu totalmente hoje na vida de vários lugares, de vários países, inclusive de vários conflitos que nós temos até hoje. Vamos entender um pouco mais. Eles eram originários de Ur, da Mesopotâmia, a primeira civilização que a gente estudou, no capítulo 5. Eles conseguiram, eles migraram para Canaã, na Palestina, que é essa região aqui. Eles migraram para essa região, só que essa região, eles enfrentaram muitos conflitos. Por que, gente? O povo hebreu, eles vão passar por vários momentos de fugas, de territórios que eram tidos como seus, que eram invadidos. A história do povo hebreu, a gente pode perceber também, conhecer no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele está tanto no judaísmo, quanto no cristianismo. A forma de organização social deles vai ser diferenciada. A gente viu, até agora, sociedades hierarquizadas, outras com maior autonomia. Só que a organização social dos hebreus, ela era comunitária, ou seja, era distribuída entre as comunidades e eram comandadas por juízes, que a gente vai conhecer um pouco mais. Na Bíblia, vocês podem ver a história das doze tribos de Israel. Porque, inicialmente, os hebreus, eles, segundo a história bíblica, e hoje os historiadores conseguem ter outras fontes de estudo, além do Antigo Testamento, mas, segundo a Bíblia, os hebreus, eles surgiram através da figura dos patriarcas. O que é patriarca? Eram chefes familiares. Então, segundo eles, alguns patriarcas eram enviados, autorizados por Deus, representantes de Deus, para criar famílias e criar suas aldeias. E aí a gente vai ter doze homens, certo? Que cada um vai ser responsável por essas localidades, por essas regiões. Então, o que o hebreu hoje, ele deixa para nós como legado, é a religião monoteísta, certo? Eles foram os primeiros povos a criar uma religião monoteísta e ética. E aí a gente vai ver o que é isso. A religião deles, eles acreditavam no único Deus, que era Javé, pode ser chamado de Javé ou Jeová, Criador do Céu e da Terra, certo? Eles têm como livro sagrado o Torá, que são os cinco primeiros livros que estão na Bíblia, para quem tiver interesse posterior, que é Gênesis, o Êxodo, Levitico, Números e Del Toron, sempre enganjo, Del Toronômio, certo? Que são os livros que existem no Torá e que também existem na Bíblia cristã, certo? E os dez mandamentos, que é muito importante. Por que eles vão ser considerados a primeira religião monoteísta ética? Porque eles, através desses dez mandamentos, eles criavam regras de comportamento, certo? Eles criavam, gente, pense aí, a partir desse momento, a gente vai ter um único Deus, um povo unido através de um único Deus e que esse Deus, ele se revelou, certo? Ele se revelou para os profetas e esses profetas criaram regras e normas de comportamento que é seguido até hoje por todas as pessoas que seguem a religião, certo? Aí, outra coisa que a gente, tanto que eles, a representação da religião deles é uma estrela, certo? Que todos os povos serão guiados por essa estrela. E algo, outro ponto que a própria pontua aqui, que vai gerar consequência até hoje, são as diásporas. O que é essa diáspora? É a dispersão, a saída desses povos de determinadas regiões através de conflitos, através de preconceitos, certo? Os hebreus, eles vão passar por três momentos, três fases em que essa diáspora, ela ocorreu. Primeiro, eles saem da Mesopotâmia e vão se estabelecer em Canaã, certo? A atual Palestina. Na segunda fase, eles vão ser expulsos da Palestina, certo? Vão ser invadidos e expulsos por essa Palestina, no momento em que eles serão escravizados pelo Egito. E aí, no livro Êxito, você vai ver que o que é o êxito, né? É a saída do povo hebreu, através da figura de Moisés, do Egito, e voltar o retorno para a Palestina, para Canaã, a terra deles prometida, certo? E num terceiro momento, quando eles conseguem voltar, eles vão ser invadidos pelos babilônios. E aí, o que é que vai acontecer com os hebreus? Eles vão ter que se dispersar por todo o mundo. Hoje, a maioria dos países e dos continentes recebem comunidades, certo? Recebem essa comunidade porque foi negado a eles, nesses três momentos, a permanência no lugar seu de origem, ok? E aí, a gente vai ver futuramente que esse conflito, né? Ele vai tentar ser resolvido pós Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que a gente vai ver posteriormente, e que hoje, essa região, ela é conflituosa, porque existe uma disputa religiosa por essa religião. A Palestina, hoje, ela tem integrantes, bairros, de quatro religiões, né? Então, a gente vai ver um pouco disso. Mas o importante agora é a gente perceber que cada um desses povos, certo? Nos deixaram um legado, nos deixaram, como é que eu posso dizer, contribuições que nós utilizamos até hoje, certo? Então, como a gente percebeu, essas três civilizações antigas, elas estavam lá no Oriente Médio, que vocês a gente vai retomar nas próximas aulas, e eles conseguiram se desenvolver, se desenvolver e criar uma estrutura, uma organização. E nós, hoje, percebemos a importância deles no nosso cotidiano, certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que vocês fiquem bem e o cheiro, viu? Até mais, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.